O Sol Nasceu O Sol Nasceu Eu vou-me embora, disse a sua cartinha A boemia roubou você de mim Amargurada, passei as noites sozinha Sempre com medo desse amor chegar ao fim Hoje eu padeço e pensei que a culpa é minha Prefiro a morte para não sofrer assim E essa carta sem saber o que fazer Em desespero saia de procurar Mas ninguém soube com certeza me dizer Em que lugar eu poderia lhe encontrar Aqui cantando pelo rádio vai saber E eu te espero pra você me perdoar Música E eu te espero pra você me perdoar